o pessoal bom dia tô aqui numa obra um parente meu já pedi autorização pessoal olha que projeto arquitetônico incrível pessoal logicamente bem dimensionado empreender o que fez e que está finalizando essa obra um baita de um profissional eu vou tá mostrando para vocês por dentro aqui certo dá pra perceber que é bastante espaçoso aqui e aprontar aqui uns pinheiros o acabamento impecável viu o dedo já tá colocado o gesso incrível viu o ambiente bem repartido o quarto com banheiro incrível 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 Pessoal, se você gostou, dá like aí no canal, ajuda a fortalecer, até mais pessoal!